Fala galera, Diogo, da Jonesbazar.com dos Estados Unidos Vocês estão na Europa, Canadá Brasil, querem importar Vou falar um pouco pra vocês, tá? Isso aqui é uma caixa de dois clientes Estão aqui, tá vendo? Estão vindo pro Brasil hoje, tá? Isso aqui foi, os iPhones foram comprados no meu site Os relógios foram comprados Com direcionamento Eles compraram em outro site Mandaram pro meu endereço, tá? Eles vão dividir os celulares Em duas caixas com os relógios também Os celulares eles compram no meu site Vou deixar o link dos celulares desbloqueados no meu site Isso aqui são Três iPhones 5C Tá vendo? Um, dois, três e um, quatro Um celular iPhone 4S Todos estão Esses são os reconcertados E esses aqui são novos Esse aqui são novos E eles compraram no meu site Os celulares E vão mandar junto com os relógios Dividir a caixa em duas E mandar pro Brasil, tá vendo? Arrastrei Esse aqui eu arrastrei E vou mandar pro Brasil, tá? Essa é uma boa dica pra você comprar Pra ganhar um dinheiro Se quiser vender Vale a pena Relógio, celular Tênis Suplemento não tem mais, tá? Tem uma camisa daqui da Quick Silver também Que ele comprou no site Tá vendo? E ele vai também mandar O lucro Vai ser taxado uma taxa só Uma base de 200 a 300 reais Em cada caixa Tá bom? E os celulares aqui é bem barato, galera Os celulares aqui No meu site é barato Pagando via Itaú Você tem 5% de desconto Você pode pagar também com Paypal Mas caso você não tenha cartão de crédito Você pode fazer o check-out no meu site E pagar com Itaú E em reais, tá bom? Sem OF Via Itaú Não tem OF E pagando via cartão de crédito Você vai pagar todas as taxas Do seu cartão de crédito, tá bom? Se quiser tirar alguma dúvida Manda mensagem embaixo No meu YouTube Tem mais informações do meu site No meu e-mail E no meu Facebook também O Diogo Azevedo Já trabalho com direcionamento E venda online há 6 anos, tá bom? Qualquer informação Manda mensagem Eu vou responder o quanto antes Tá bom? Se tiver alguma dúvida Pergunte Se gostou, dá um like E se quiser receber mais informações Da Jones e Bazar Galera Manda mensagem pra mim E se inscreva no canal também Eu tô sempre postando vídeos, tá? De dica de compra Do que você comprar Do que você enviar Tá bom? Galera, obrigado a todos Se gostou, dá um like Tá bom? Se tiver alguma dúvida Pergunte Eu estaria respondendo No mesmo dia Ou no próximo dia Útil, tá bom? Fique com Deus, tá? Meu nome é Diogo Azevedo Meu site é JonesBazar.com Abraço a todos Valeu, valeu